Para tanto, apertem o comando registrar presença. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.205, de 2018, em primeiro turno, de autoria do deputado Rogério Corrêa, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bonfim, como destinação da instalação de via urbana. Em reunião anterior, foi concedido vista do parecer que conclui pela aprovação, a requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Presidente, na condição de relatório, eu estou retirando o relatório anterior e apresentando o novo relatório. Ok. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira para a leitura do novo relatório. De autoria do deputado Rogério Corrêa, o projeto de lei empígrafe dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bonfim. Em seu artigo primeiro, determina a desafetação do trecho da rodovia LMG 831, compreendida entre os quilômetros 28,3 e 28,8, com extensão de 500 metros. No artigo segundo, autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Bonfim, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal e se destine à instalação de via urbana. E no artigo terceiro, traz cláusula de reversão do imóvel ao patrimônio estadual, se fim do prazo de cinco anos contado da publicação da lei não lhe for dada a destinação prevista em parágrafo único do seu artigo segundo. Em sua justificação, o autor observou que o trecho objeto da lei, em análise, já possui características urbanas, com residências e lotes servidos por redes de água e de energia elétrica, incluindo iluminação pública e telefonia fixa, além de estar dentro dos limites do perímetro urbano. Contudo, faz-se necessário corrigir os trechos a serem doados, com as vistas a acrescentar o trecho compreendido entre o quilômetro 24 e o quilômetro 27, da mesma rodovia, razão pela qual apresentamos o substitutivo número um. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago à deputada e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo mais nada a tratar, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.